Música Secretaria de Segurança Pública anuncia que vai efetuar até o final do mês o pagamento da segunda parcela dos prêmios de valorização aos bombeiros, policiais civis e militares. Cerca de 4 milhões de reais serão liberados para mais de 4 mil policiais que cumpriram as metas estabelecidas pelo Sistema de Segurança do Estado. No total serão aproximadamente 7 milhões e meio de reais pagos aos bombeiros, policiais civis e militares. A gratificação é paga em duas etapas e no final deste mês a segunda parcela será injetada em folha suplementar. Os servidores receberão cerca de 1.100 reais cada neste pagamento. O prêmio tem os nomes de VAM, Valorização da Atividade Militar e VAP, Valorização da Atividade Policial. A premiação se refere ao cumprimento de metas em 2013, no aspecto da redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança. Segundo o balanço, a taxa projetada de homicídios reduziu em 2%. A elucidação de crimes contra a vida foi de 83,7%, de acordo com o secretário de segurança, considerada uma das mais altas do país. Foram apreendidas mais de 3 toneladas de drogas em um total de mais de 1.200 operações. Em armas foram apreendidas 505. A previsão era de apreender 240 armas. Outro ponto que o secretário destacou foram as ações contra quadrilhas. No total, 32 foram desbaratadas. Embora as metas tenham sido alcançadas, um dado estatístico preocupa a Secretaria de Segurança Pública. Em 2013, houve aumento de 20% dos crimes contra o patrimônio em Rio Branco. Isso em números representa mais de 9 mil casos de furtos e roubos. Mas, assim como as metas serão reavaliadas, os esforços terão focos definidos, afirma o secretário. Estamos restabelecendo novas metas para o próximo ano, principalmente para atacar mais fortemente o roubo e o tráfico de drogas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho